O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio o chefe de assessoria de licitações do DRMG, Zacarias Santos. Zacarias, bem-vindo ao estúdio. Boa tarde, com muita alegria, muito prazer que eu atendi a esse convite de vocês. Prazer é nosso, Zacarias. Bom, a gente estava conversando antes aqui sobre o novo decreto federal acerca do pregão eletrônico. Você pode explicar pra gente um pouquinho como que vai ser essa mudança, quais ocasiões ele vai ser obrigatório? Bom, o decreto, ele regulamenta a atividade, a modalidade pregão eletrônico no âmbito federal. Então, a obrigatoriedade dele, a princípio, são para todos os entes da União, da administração pública federal, a direta, a autarquia, a fundação e todos os fundos especiais. Ele se estende também aos outros entes federativos quando houver transferência de recursos da União. Por exemplo, o município estaria obrigado a utilizar o pregão eletrônico no momento que utilizasse recursos transferidos da União. Então, a princípio, a vinculação são só dos entes da União e, facultativamente, os entes municipais e estaduais e, obrigatoriamente, quando se tratar de uso de recurso federal. Então, a obrigação dos demais entes é só quando houver, então, a utilização de recursos federais. Agora, a dispensa eletrônica, o que é isso? Você pode explicar? Dispensa eletrônica, na verdade, é a regulamentação de institutos que já existe na lei de licitações. A lei de licitações estabelece, no artigo 24, limites para que a administração pública possa adquirir bens ou contratar serviços com dispensa de licitação. O que o decreto faz é transformar essa dispensa num processo eletrônico. Então, seria um processo eletrônico de dispensa de licitação. A vinculação disso e a regulamentação disso dentro da lei geral está no artigo 24. Então, você tem lá o inciso primeiro do artigo 24, prevê um limite para a contratação de serviços de engenharia. O inciso dois para bens e serviços comuns. E o inciso terceiro abrange as demais possibilidades de dispensa e aí não estabelece limites, estabelece condições, a partir do inciso terceiro do artigo 24. Então, em resumo, a dispensa de licitação é uma permissão para o gestor público adquirir por dispensa de licitação, cumprindo formalidades mínimas. Entendi. Agora, esse novo decreto traz inovações. Qual que é a inovação sobre a publicação dos atos licitatórios? Publicação de atos licitatórios. Concomitante à edição do decreto, foi editada recentemente uma medida provisória do governo federal, se não me engano, a 896 de 2019, que dispensa a publicidade dos atos administrativos em jornais de particulares, na imprensa particular. Então, na realidade, o decreto regulamenta isso. Ele dispensa a necessidade de publicidade desses atos na imprensa particular. Nesse caso, quando o município utilizar recurso federal, ele teria a obrigação de publicar somente no diário oficial do município. Além, é claro, o decreto estabelece que você vai publicar no site oficial da entidade que promoveu a licitação e no diário oficial daquele ente. Agora, eu, conversando com colegas, inclusive com um colega de curso, a gente trabalha junto, o doutor Paulo Cassetti, procurador de Estado, ele entende que essa publicidade, mesmo do município, quando se tratar de recurso da União, ele aconselha que essa publicação ocorra também no diário oficial da União, por medida de precaução, não por obrigação. Então, em tese, no que diz respeito à publicação dos atos, o que o decreto inova, em tese, é a regulamentação da medida provisória do governo federal, que foi agora recente. Certo. Agora, você também foi ministrar um curso aqui na M&M em dezembro. Sim. Nós fomos convidados para ministrar um curso de formação e capacitação de pregoeiros, e o faremos no início de dezembro aqui na M&M e, posteriormente, em outras regiões do Estado. Está certo, Zacarias. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E fica a dica também, para quem quiser saber mais, procurar o curso e se especializar, se inteirar mais. Exatamente. O que a gente tem comentado é que os órgãos de controle, ultimamente, têm apertado muito no que diz respeito aos procedimentos administrativos, em especial aos procedimentos licitatórios. Então, quanto mais capacitado, menor seria a chance de ser apanhado por um processo num tribunal de contas desse aí. Com certeza. Muito obrigado, Zacarias. E aí, estamos às mãos. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, é só acessar portalamm.org.br. E aí, estamos às mãos.